A surfista Maia Gabeira sofreu um acidente impressionante hoje quando tentava surfar uma onda gigante na Praia do Norte, em Nazaré, Portugal. Pela internet, ela contou ao Jornal Nacional como foi que aconteceu. O Edmar estava gigante aqui, acabei pegando uma onda enorme, caindo bem no final, quando eu quebrei tornozelo. E o primeiro caldo foi tranquilo, o segundo já foi mais pesado e no terceiro, infelizmente, tomei uma porrada no peito, já de frente, e arrancou meu colete, eu apaguei. Eu tive que fazer a volta, quando eu voltei ela já tinha sumido. E quando ela apareceu, ela apareceu boiando, já apareceu inconsciente. Graças a Deus o burro depois me viu de novo, já apagada, consegui me nadar pra areia. Então, graças a Deus, está tudo bem. Obrigada pelas mensagens, está tudo bem. Um beijo pra vocês aqui do hospital. Maia está internada em observação na UTI de um hospital da cidade de Leiria. E a expectativa é de que ela seja transferida amanhã para um quarto individual. E aí E aí E aí